Segurança Civil Ramutu Katos Ita, Rússia Direção Nacional de Segurança na Proteção do Patrimônio Público, termina a formação e a Rairobo. Ministro do Interior Ramutu com a Comissão de Função Pública e a Segunda-Nê, ao encerramento da formação Segurança Civil, Direção Nacional de Segurança na Proteção do Patrimônio Público e a Rairobo, o Posto Administrativo Atabai, Município Bobonaro, formando ato Cidane, tuir formação durante fulangida no ralo que das promoção Bacira-Rograu nível 2 no 3. Cidane ato preenche requisitos, para atuar a promoção Bacira-Rograu nível 3. Então, se itargo que você vai ter testes, Cidane, se testes, os computadores são livres. Também, mas depois de discussões e funções públicas, a Rairobo já atou a proposta do Conselho de Ministros, e a aprovação ainda que ataca, mas Sirene Bema, que tenha, o funcionário de Sirene Bema, que não, 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 ralava serviços técnicos e operacionais da Cráid, então tem que ralo questões de promoções, mas aí vai ser em serviços de Rairobo. Porque seita, nunca se dá a caro de computador, se chama a caro de computador, se chama a caro de computador, se chama a caro de computador, temos que ter serviços, e é ali terreno. Se não tem que turre, office, para atuar o serviço. Assim, agora, tenho que receber a função pública, vamos ao Conselho de Ministros. Se o nosso nível, também tinha 3, nível 1, 2, 3. E aí, depois, quando a reforma, a reforma é digno.